Essencial Estética e Saúde Integrada. É possível prevenir o envelhecimento. Deseja rejuvenescimento e uma pele mais saudável? Agende seu horário na Essencial e saiba como isso pode acontecer. Eliminar as gordurinhas, celulites e outras situações que lhe incomodam até aqueles quilinhos indesejados é com quem entende do assunto. A Essencial está esperando você para melhorar sua autoestima e qualidade de vida. Essencial Estética e Saúde. Você sempre bem em todas as idades. Saúde.